Sejam muito bem-vindos ao canal, você que está chegando agora aqui e ainda não me conhece, eu sou a Deise Malas Prontas Faço viagem por todo o Brasil e viagens internacionais também E agora, no momento, estou passando uma temporada aqui no Inferno de Portugal Já se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário E hoje eu quero dar dicas valiosas para você que está vindo para o Inferno de Portugal Não está adaptada com frio E vou te dar algumas dicas super legais para você Tanto viver melhor aqui no Inferno, que também economizar Vamos lá? Rodo Vinesa! Gente, então vamos lá para você que está vindo para o Inferno aqui na Europa, vocês não têm noção O dia que eu cheguei aqui estava, igual hoje, por exemplo, chuvoso E a hora que eu cheguei na casa, vocês não têm noção, gelada, gelada, que doía até os ossos Eu tenho duas crianças pequenas, uma de 10, uma de 4 E eu já fiquei assim, apavorada, né? Falei, meu Deus, eu não vou conseguir permanecer muito tempo aqui nesse Inferno Então vamos lá, o que eu fiz que me ajudou muito e que vai ajudar você também A primeira dica, gente, compre um aquecedor, tá? É essencial, por quê? Para você não congelar à noite, porque não tem nada que esquenta Nada esquenta, tá? Então, assim, lá no mercado, quando você chegar no mercado, você vai ver que tem N opções Tem uns pequenos que custam mais barato, 15, 20, 18 Não compre esses, tá bom? Eles são mais baratos no valor, mas eles consomem muita energia E para você que não sabe, a energia aqui na Europa é cara Então você vai dormir quente, mas vai salgar no bolo Tem uns aquecedores, que eles são manuais, assim, de pé E você coloca na tomada e você muda ele no cômodo, ele é maior Então o que que acontece? Ele aquece um quarto, uma sala muito mais rápido do que o outro E ele consome menos energia Então fique antenado a ver lá o consumo da amperagem e da energia, tá bom? Porque aí você liga ele no quarto Ou por um período, depois você que liga, porque ele esquenta muito Eu quero mostrar para você agora também o que eu faço Também com esse aquecedor Vamos lá Gente, olha, esse é o aquecedor que eu tenho aqui em casa Tenho dois Outro está no quarto as crianças que estão dormindo E você leva eles de um cômodo para o outro E olha só o que que eu faço também Eu comprei essas araras E à noite eu coloco as roupas e amanhece seca, tá? Então é uma outra dica Para você também que não tem secador em casa Ó, amanhece tudo sequinho A segunda dica Não se preocupe em trazer todo o seu guarda-roupa do Brasil na mala De roupas de frio para usar aqui na Europa Não vai funcionar, tá? As roupas de frio aqui, elas têm uma lã diferente Ela aquece mais Então você não precisa por quatro, cinco blusas Então deixe para comprar as roupas aqui Inclusive tem muitas lojas de departamentos Com preço super barato Que dá para você comprar um casaco grande Ou uma blusa impermeável Porque aqui ao mesmo tempo que está sol e gelado Chove, chuvisca, venta Ai gente, é um terror Então tem que ter a roupa apropriada Mas deixe para comprar aqui Tem muitos saldos, tá bom? Agora que nós estamos em janeiro Todas as lojas também estão em saldos E vale a pena comprar ainda? Vale Porque o inverno aqui vai até março E aí você utiliza também para o próximo ano Gente, uma outra dica super legal Vale tanto para homens quanto para as mulheres Mas para as mulheres que gostam de sair Tirar fotos, enfim E ficar bonita Olha, tem muitas lojas aqui Que vende É a segunda pele, tá? Eu falo segunda pele Mas é uma roupa térmica Tem branca, tem preta, tem azul Tem da cor que vocês quiserem Eu coloco inclusive ela para dormir Eu coloco essa roupa Coloco meu pijaminha Ligo meu aquecedor Uma hora antes de dormir Fecho a porta do quarto E aí a hora que eu for dormir Eu desligo o aquecedor Vai ficar muito abafado E durmo a noite toda quentinha Com a roupa térmica E o legal dessa roupa Que para sair Você já coloca ela Coloca uma blusa de lã Um casaco Pronto, chegou no lugar Você pendura o casaco lá E não precisa ficar com aquele monte de roupa Além dela ser uma roupa Que você encontra, ó Em muitas lojas de departamento Com o precinho bem reduzido Vai ajudar também Você na questão de economia de energia Então fica Eu fico Vestida de segunda pele O dia e a noite Mais uma dica que eu quero dar para vocês Em relação a cobertores e edredomos, tá? Quando vocês chegarem no mercado A gente no Brasil A gente fala em cobertor A gente tem a noção que esquenta tudo, né? Qualquer tipo de frio Mas aqui não, tá? Aqueles edredons e cobertores Que tem um preço menor Significam que são Para o período mais Mais fresco, tá? Não gelado Porque o inverno aqui Ele é gelado Então tenha sempre Um edredom Para inverno mesmo E um cobertor também Então esqueça preço Você tem que ter um edredom E um cobertor apropriado Para o inverno Pode ser muito, ó, gente Mas tem que ter Aí você já coloca a roupinha térmica E, ó, vai dar super certo Gente, a última dica que eu vou dar para vocês Que eu faço também aqui Que ajuda Tanto a economizar energia Quanto a aquecer E você tem que ver Quentinha, ó É o secador, tá? Dez minutos antes De você deitar Você vai ligar o secador Para estar quente E vai passar Ele por baixo Em toda a cama E depois você vai Deixar ele aqui Por cinco minutos Tá? Então ele vai manter Uma temperatura da cama Bem quentinha Parece simulando Aqueles cobertores elétricos Sabe? E aí você vai desligar Vai deitar Fechar tudo E vai dormir a noite toda Quentinha Então o secador Não só para os cabelos Mas na hora de dormir, ó É um super aliado Gente, eu espero ter ajudado vocês Essas são coisas, assim Simples Mas que me ajudam muito Tá? Estão me ajudando muito Porque eu estou ainda No inferno europeu Este vídeo estou gravando agora Dentro do inferno Então, assim Não é fácil, tá? Os primeiros dias A gente assusta um pouco Eu que morava, assim No Brasil Vim de uma região Que fazia 33 graus Pela manhã Eu fiquei um pouco Apavorada De início aqui Mas devagarzinho Você vai pegando Uma sete aqui Outro ali E deu super certo Para mim Eu tenho certeza Que vai dar super certo Para você Espero ter ajudado Espero Ver vocês aqui No próximo vídeo Tá bom? Arrume sua mala E venha comigo E venha comigo